Já é a terceira que vocês ganham? A primeira é da Larissa, a terceira é minha. Ah, então. Eu fui de sorte pra Larissa. Ela tá chegando já? Eu ganhei a espadinha lá, Luquinha. Oxi, quem colocou tumulto? E aí, um dos amiguinhos saiu aí? Saiu. Eu acho que eu já posso sair da partida. Vocês não acham não? Não, tá bom assim, pô. O Rei das Coroas entrou agora. O Rei das Coroas entrou agora. Dirija por 10 mil unidades de distância. Olha, essas missões que você falou que eu tenho que fazer, é do que, meu? Sei lá. Tem uma emote na loja que você vai gostar. Emote? Do que? Olha lá pra você ver. Nome chama, saborei a vitória. Eu tenho essa do juramentado pra fazer. Agora que eu vou. Vou fazer amanhã. A do juramentado é de boa. Eu só tenho a do juramentado. Se eu tivesse com medo de sombra, eu não pegava essa. Ah, gostava. Você viu? Uhum. Da hora. Saborei a vitória. Só falta você, Luquinha, da prova. A voz dele falhou só foi pra mim ou pra você também? Não, pra mim também. A atingir a balde juramentados para recuperar discos rígidos. Ah, essa daí você tá falando do juramentado, né? É. Então tenta me fazer. Tem que bater no discurrito, né? É, mas eu ainda tô no começo dela, então não adianta eu fazer. Ah, você tem que falar lá com... Você tem que falar com o cara. Ah. Ah, essa rebote é da hora, hein? Do trenzinho. É. É tipo dos anos... 70. As épocas do Gato Félix. Não, do Mickey. Também. Aqueles primeiros desenhos do Mickey preto e branco. Vocês estão servidos de salada? Não, eu não tô servido de salada por causa. Por isso que eu tô oferecendo. É que eu sou pobre. E aí? Aham. Aham. Nossa, depois eu desço. Eu sou... Cadê o Rocha? Eu sou o mendigo, então. Cadê o Rocha? Eu tenho o trenzinho também. Cadê? Rocha, me ajudou? Onde a gente vai cair, Rodrigo? Duramentado? Pode ser. A gente tá caindo no aleatório, mano. Onde a gente tá caindo, eu tô indo. Ah, cai aí pra fazer a pessoa. Cai lá, vocês já falam, já fazem a missão. Esse parceiro de vocês, ele tem microfone? É amigo do seu irmão. É amigo do seu irmão. É sério? É, eu tava jogando eu, seu irmão e mais dois amigos dele. Aí eu tava jogando eu, seu irmão e mais um. Aí a gente ganhou a primeira, entrou mais dois. Aí eu falei, oxi. Aí tipo, tinha cinco pessoas. Aí ele excluiu um. E jogamos em quatro. Aí ganhamos a segunda. E aí a Larissa entrou. Porque seu irmão saiu, foi tomar banho. Aí ele falou que amanhã ele joga mais. Aí ganhamos a segunda. Aí ganhamos a terceira agora com a Larissa. Essa é a quarta. Oxe, Rocha entrou há duas horas atrás. É. Oxe, você tem que ir mesmo aqui, cara. Tem a missão de falar no holograma, não é? Eu não tenho a missão de falar. Ah, não é que não, pô. Ué, quem não completou ainda essa missão? Não, a missão do juramentado é outra, Luquinha. É de falar no holograma. Caraca, tem um cara aqui em cima. Me roubei. O cara queria me... Filha da mãe. Querendo me dar caretada. Olha o outro. Quem subiu? Fui eu. Olha o Rocha. Ah, o Rodrigo. Olha lá embaixo. Marquei. Ah, tô vendo. Nossa, se eu tivesse sangue pra ele. Derrubei. Eu vou agachado. O parceiro tá ali sozinho. Aonde? Matou. Ixi, eu tô sem bala de doze. Vem cá, vem cá. Chega aí. Mas eu não tenho muito, hein? Então eu dividi. Você tá embaixo ou tá em cima? Não, eu coloquei ali atrás. Caraca, eu desci. Aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega elas aí. É um tupper. Ai, caraca. Vamos no posto ali embaixo, ó. Ali embaixo tem cura pura. Tem um caminhão aqui que cura todo mundo. Sim. Contato a NPC aí, Loki. Eu vou contratar. Acho. Ele voltou a ficar barato de novo. É. Não acredito, você. Achou você. Ah, tem que me chamar de pegar essa barra de ouro agora. Tem. Eu vou deixar o caminhão quase quebrado aqui, tá? Não. Ih, já era. Quebrou. Não faltava alguém, não? É. Ó, um olho vermelho aqui, Lari. Dá pro Luquinha ali que tá aí perto. Já tenho. Obrigado. Opa, não pega. Tá com uma FMG aí, Luquinha? Refrejo infantaria, não. Não, infelizmente eu tenho uma só. Tá, então deixa eu pegar essa luz de jornilho e também pegar essa FMG que eu tenho aqui. Ó, se alguém quiser, ó. Ah, eu já tenho FMG. Azul? Não, verde. Pois. Tentador aí, Luquinha. Fica desmerecendo o meu loot. Né? Não, não. Não. Até roubo, às vezes. Com muito orgulho. Agora só falta o martelo pra ficar perfeito. Não tem mais martelo. Não tem mais martelo. Ah, verdade. Desativaram hoje, né? Ó. Se alguém quiser bazuca, bazuca dourada. Ainda tem aquele arco. Ainda tem o arco, né? Não quero não. Obrigado. Tem mais cura. Tem mais cura aqui, ó. Do caminhão. O arco dá pra usar pra fugir. Bom. Era pra gastar o negócio, eu gostei. São cinco fases, tá? Ops. Cinco ou quatro. É de quem? Gastar barra de ouro, já tô na três, Rodrigo. É? Deixei a minha doze, a minha scar e minha olho vermelha e tudo no aranjo. Aí sim. Ó, tem um caminhão aqui, Larry. Quebra ele, ó. Quebra ele que ele vai te encher. Nem te encher. Ah, não. Não vai te encher, assim. O que eu consegui foi... Por outro pequeno. Cadê o caminhão? Tá ligado, Thais. Cura, cura, cura. E a gente ganhou a última agora, Luquinha. Só nós três. Não, antes do Alarice entrar. Peguei tempestade, hein. Ah, se você fizer antes do Alarice entrar, eu não vi, não. É, que aí tava o seu irmão. O seu irmão teve que sair. E largou a gente. Abandonou. O seu irmão abandonou a partida, mano. Ele faz isso mesmo. Pô, a gente tem carro aqui em trás. Porque ele tem carro aqui em trás. Pô, é bom pegar, hein. É bom proteger a gente lá aberta. O parceiro... O parceiro foi no caminhão e foi embora. Eu tô aqui com ele. Pode ir dirigindo. Eu acho que tem cara aqui na frente, hein. Opa, ali é uma... Eu tô pegando só os escudos. Preciso só de mais um. Opa, ouvi tiro. Tá tirando. Deixa essa pra mim aí. Caraca, olha isso. Olha aí. Pode que eu não morri mais, cara. Vou falar o nome dele, pra ele ver que ele entra. Pode chegar, ropa. Beijo, homens. Boa noite. É, merda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que que eu fiz? Você não entrou com o carro dentro da fenda? Eu entrei, eu não sabia que entrava. Pô, estão atirando no meu. Na verdade, eu sabia, só que eu esqueci. Eu acho que estão em cima do morro aqui, hein. Perdi pro carro. Não! Não, o quê? Coloquinha. Tá aqui. Rebelou. Rebelou? Rebelou. Rebelou. Dois. Só dois. Vem são da mesma equipe. Derrubei um. Derrubei um, cara, também. Vem era da mesma equipe. Lá embaixo. Beijo. Derrubei um. Derrubei um. Afinal, um tá derrubado também. O outro caiu também. Só falta um, lá, equipe. Mortos. Cadê o outro? Tá, tá por perto. Vamos ficar aqui, irmã, acamperando o cartão deles. Ah, eu vou ficar aqui, filho. Eu só tô pegando uma visão melhor ali deles. É, vou trazer o carro pra nós aqui. É, só que é safe. Deu carro, aqui. O parceiro tá ali embaixo. O parceiro tá ali embaixo, ó. Tá, eu acho que ele já levantou os caras. Porque eu não tô vendo nada dos caras aqui. Nada? Ah, não. Não dá pra ver o cartão deles. Não, não é cartão, Rô. Eu compro, eu... Ele tem que passar por cima pra pegar. Ó, tem umas armas aqui. Ah, tu não vem não, hein? Tu não vem não. Tô aqui esperando. Tá tudo aqui. Tem munição aqui, se alguém quiser. Munição e ouro. Tô de boa. Cara, até isso. Pra mim, esse cara tá perto. Vamos aqui, gatinho. A gente tá de carro. Qualquer coisa, ele sai correndo pra sair. Mano, que cê lobo? Me vo, 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 vo. Ô. O parceiro da Larissa. É, é o parceiro da Larissa. Ó, ele tá apaixonado pelas bolinhas de lã. Mentira, é pela Larissa. Pela Larissa, né? Tiroteio, tiroteio ali. Oi, eu vim tira em mim, cara. E aí, vocês querem ir andando? Socorro! Se a gente sair daqui, o cara vai vir me pegar, vim. Ó, vambora. Ah, ele vai tomar a dor da safe agora. Entra aí, Rodrigo. Vem pra cá, pra cima. Eu tô tentando se eu andou certo. Eu achei uma morte. Melhor. Ai, passei direto. Cacete. Entra no carro. Vai indo que eu compro um andou susto. Ai, fuga-fuga perigosa, hein, Rocha. Oi? Vocês vão contratar o cara? Eu já contratei um já. Posso contratar outro. Rodrigo? Pode contratar, eu tô longe. É baratinho, tá? A vara não tá mais tão caro, não. Caraca, mano. Eu tô. O Luquinha tá. Rodrigo? Não, eu tô a pé. Mas eu tô aqui na frente já. Ô, Luquinha, não deu carona pro Rodrigo, mano. Não, eu não deixei ele chegar perto. Só porque ele dirige mal, ô, Rodrigo. De moto já é um desastre. Imagina de cá. Comprei a carta. Comprei a carta. Vocês ouviram o tiro aqui pra direita? Não. Cadê o parceiro? Acho que tá lá do outro lado. Oxi, achei que era conhecido de vocês. Não. É amigo do... 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 Irmão do Luquinha. Do Luquinha. Do Luquinha. Marcou ninguém. Aí tá lá do outro lado. Vamos lá acompanhar ele. Entra no carro aí. Vem... Vem vindo. Ele tá indo pra safe. Nossa, eu tenho uma arma verde, uma arma azul e uma arma roxa. Devia ter feito igual o filho lá atrás. É, mas eu não vi o negócio. Tá indo pro roxo? Ir pro roxo? Qual o curto tem que ir? Qual o curto tem que ir? Qual o curto tem que ir o quê? Não, não. Não, não. Não vou chupão. Desce. Desce. Acaba, acalmar ele. Essa gasolina tá acabando. Bora. Tamo chegando, parceiro. Será que ele tá ouvindo a gente? Tá. Ouvi ele ouro. Ó lá, tá vendo? Tô me enxergando, parceiro. Aguenta a mão. Ele tá aqui. Tem inimigo ali. Ó. Pra frente. Já era. Desintegrei. Caraca, Rodrigo. Desintegraram. Olha o vermelho e azul pra Larissa. Ó, me fala. Eu tô com uma... Ah, desculpa. Boa. Por que que eu fui jogada pra longe? Porque o carro te acertou. Caralho, tirou a boca. Ó, tem o carro com limpa a trilha aqui, mas tá sem gasolina ele. Opa, eu tô vendo o tiro aqui, ó. A safe vai fechar aqui, ó. Ah. Opa, 12 roxa. Alguém me jogou longe, cara. Ó, se alguém quiser uma 12 azul, ó. Obrigado. Eu quero a 12 roxa aqui. Ai, que gravada, Deus doce. O cara, o parceiro tá trocando sozinho com os caras ali. A próxima C aí vai fechar aqui, onde a gente tá. É. Eu tô aqui, eu tô aqui na parte de cima. Opa. Paraquedas. Me tira da tarde. Tira nas costas. Ah, vi. Nas costas, você viu? Não, fica aí nas costas da frente. Tá vindo dali. Fica nas costas da frente aí. Tem muita árvore. Ó, tá vindo, tá vindo. Atrás do negocinho. Tem um subindo. Ali, ó. Tá sem vida esse cara. Derrubei, derrubei. Ó, o outro. Vou quebrar, gente. Vou quebrar. Aqui, ó. O outro tá aqui atrás. Derrubei, ó. Tem um outro lá atrás. Nunca mais, ouro. Soltou por rua. Daqui de trás tá morto, tá? Daqui de trás acabou. As ameaças. Já pegou a família. Matei o último aqui na frente. Pegar o quê? A fama. Não, não. Soltaram o Deco. Pega. Não, soltaram na gente, Rodrigo. Isso, pega, Luquinha. Pegar o Luquinha pegando a coroa, ó. É lógico, vocês estão aí. Eu tô sem. E a hora tá se defendendo com essa merda de escudo. Vai, vai acabar uma hora. Vai, vai. Ai, não tô vendo daqui. Só tá esperando acabar. Ó, tem um monte de Deco Smash aqui, quem quiser. Opa. Tem um monte de coroa também, né? Ó. Gente, você tem munição de pistola? Desintegrado. Não, o que mais tem aqui no chão é munição. Já consegui, já consegui. Ô, Rocha, olha o tanto de coroa, mano. Que você perdeu aqui. É, eu perdi, hein, meu. Caraca, mano. Tinha coroa. Consegui lá, já consegui, obrigado. Falei com o Luquinha. Eu não tô os bugs em 500. Falei com o Luquinha, o rei das coroa. Tenho já, já consegui, já. Rocha, você perdeu a vitória que eu piso. Ó, a Scar dourada aí, vai perder não, Rodrigo? Não, eu não gosto da Scar. Tá. Tem, tá lá. Cadê a Scar dourada? É, é. Vamos procurar a Scar. É só deixar fechar. Pode estar ali. Eu vou pegar esse cura-cura aqui. O que você sabe? Vamos dar uma rodada no mapa? Olha, eu tô com o Rodrigo. Tô aqui, ó, olhando essa casa aqui. Pô, na frente. Achou? Tava com o Deco, ele, né? Não, o Deco tá o Rodrigo. Boa. 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 Aqui é o pai, filho. Que pai? Se não fosse eu só não tinha achado. Não tinha, não? Não tinha achado. Tava com o deco. Tava com o deco.